Prece pelas crianças, Senhor Pai, Pai que és e sempre foi o maior de todos, olhai por nós. Tu, Senhor, conheces as aflições destes pais preocupados com o futuro dos filhos. Imploramos, afastai nossos pequenos dos males que os ameaçam. Ajuda-nos a promover a paz e a unidade em nossas famílias, de tal forma que o nosso lar, nossos filhos, sempre encontrem seu porto seguro. Faça com que os filhos queridos sejam admirados e praticantes do bem. Que o ideal maior seja o amor por teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, e, depois, por todas as criaturas do mundo, com o propósito de união indissolúvel da família, fidelidade permanente ao teu amor generoso e perseverança constante na fé. Nós vos pedimos, abençoa, Senhor, nossos amados filhos e livra-os de todos os males, hoje e sempre. Amém.